O município recebeu nova remessa de vacinação contra a Covid e agora começou a imunizar pessoas acima dos 48 anos. Vamos acompanhar na reportagem da Daiane Oliveira. Das 3.184 doses de vacina contra a Covid-19, 1.494 são da fabricante Pfizer, reservadas para a primeira aplicação. E outras 1.690 são da fabricante Coronavac a serem utilizadas para vacinar a população com a primeira e segunda dose. A imunização já começou no último sábado, dia 19, em dois pontos da cidade, no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros e na central de imunização para pessoas com 48 anos ou mais com a vacina da Pfizer. Fabiana comemorou. Estou feliz, muito feliz. Este grupo de pessoas acima de 48 anos seguem sendo imunizadas nas unidades de saúde dos bairros. Basta procurar uma das unidades portando um documento oficial com foto para receber a dose do imunizante. É necessário levar também o cartão do SUS, CPF e o comprovante de residência atualizado para receber a dose do imunizante. A partir desta segunda-feira, além da vacinação de pessoas com 48 anos ou mais, a saúde do município reabre o agendamento para gestantes e puéperas até 45 dias do parto com mais de 18 anos de idade. O agendamento pode ser feito na clínica da mulher. Para o agendamento, é necessário apresentar laudo médico autorizando a vacinação, CPF, cartão do SUS e o comprovante de residência atualizado. A vacina da Pfizer já estava sendo oferecida para as gestantes com comorbidades, gestantes da gestação de alto risco e também para as puéperas até 45 dias pós-parto, a partir de 18 anos. Para as puéperas continua normalmente e a novidade da semana é que iremos atender as gestantes com pré-natal normal, ou seja, sem o de ser de alto risco. Ou seja, a gestação dentro da normalidade também será contemplada. Porém, é imprescindível que a paciente traga o relatório do médico, a liberação do seu médico, para que ela receba a vacina. Será, sim, da vacina Pfizer. A ampliação da campanha de imunização contra a covid-19 abrange ainda a abertura de um pré-cadastro para vacinação de adolescentes que tenham entre 12 e 17 anos de idade, com uma das comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização. O pré-cadastro pode ser feito na Central de Imunização. O adolescente deve estar acompanhado pelo seu responsável legal e deve apresentar o documento oficial com foto, o laudo médico que comprove a comorbidade prevista no Plano Nacional de Imunização, CPF, cartão SUS e comprovante de residência atualizado em nome da pessoa responsável legalmente. Em relação ao público de 12 anos, a vacina da Pfizer foi licenciada pela Anvisa para uso aqui no Brasil também a partir de 12 anos. Então, nós atenderemos os adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades, aquelas comorbidades elencadas no Plano Nacional de Imunização, através do Plano de Operacionalização do PNI. Então, os adolescentes que estão enquadrados dentro das comorbidades deverão procurar aqui a Central para fazer um pré-cadastro para a gente agendar para estar oferecendo então para esse público a vacina da Pfizer. E com as novas doses de Coronavac que o município recebeu, parte delas serão reservadas para imunizar a população com a dose 2 e outra parte destinada à imunização da população com a dose 1. Assim como todo o Brasil, nós tivemos aí uma carência de vacinas da Coronavac para cumprir com a dose 2 da população. Isso não foi uma particularidade de Três Lagoas. O Brasil todo ficou sem essas vacinas. Quando nós recebemos, nós conseguimos atender o nosso público de dose 2. E ficamos ainda com um saldo na nossa geladeira e fizemos várias ações, né, divulgando na mídia, todos os meios de comunicação, para que as pessoas viessem receber a dose 2 de Coronavac. Após várias ações e com uma procura ainda baixa, nós ficamos com o estoque inicialmente de 800 doses na geladeira. E o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, nos solicitou então que a gente pudesse estar repassando essas vacinas para o governo do estado para que suprisse a necessidade dos outros municípios que também tinham que fazer dose 2. E a nossa população já não estava mais procurando. A gente acredita que tenham sido pessoas de outros estados que vieram tomar dose 1 aqui e depois conseguiram tomar dose 2 nos seus municípios. A coordenadora do setor de imunização afirma que mesmo com a devolução de outra remessa da fabricante Coronavac, Três Lagoas foi restituída pelo governo do estado com a remessa da fabricante AstraZeneca para aplicação da dose 1 na população e que o município não ficou carente de doses imunizantes. E a gente ficou com esse estoque, não é justo a gente ficar com o estoque de mil doses na geladeira, sendo que outros municípios precisavam e não estava sendo cumprido. Então qual foi o acordo com o governo do estado? Nós devolvemos esse total de 1.500 doses, uma leva de 800, outra leva de 700 doses, foram em dois momentos diferentes, visto que nós oferecemos várias vezes novamente para a população buscar a dose 2. Com um insucesso, nós devolvemos para o governo do estado que nos restituiu imediatamente em doses da vacina AstraZeneca. Então em nenhum momento o município teve prejuízo de quantidade de doses para a dose 1, porque nós devolvemos o que seria utilizado para a dose 2. O estado nos forneceu a mesma quantidade em doses de AstraZeneca, que foram sim aplicadas como dose 1 nos munícipes de Três Lagoas. Mesmo sem o interesse da população que precisa receber a dose 2, uma nova chamada será feita no dia 30 de junho. As doses de Coronavac para aplicação das doses 1 e 2 já estão devidamente separadas. Não, não tem interesse, mas mesmo assim nós vamos fazer uma ação que já está sendo divulgada dia 30, aqui na central de manhã, para a dose 2 de Coronavac. Essa quantidade que nós recebemos neste momento, a orientação do estado foi que nós segurássemos já a dose 2. Então dessas 1.600, nós vamos oferecer 845 como dose 1 e já reservar as outras 845 como dose 2, porque o intervalo dela é bastante pequeno, pode ser aí entre 14 a 28 dias.